chegou hoje é o dia da festa hoje é o dia mais top que tem elite feminina agora 11 e 45 elite masculina na sequência também entrando e aí e já era esquece e aí e aí e aí e aí e aí A gente vem numa festa dessa aqui e eu tenho certeza que o Brasil é o país do mountain bike. A gente tá top demais gente, ela tá lotada, tem mais de umas 30 mil pessoas aqui. Maldando os 5 minutinhos para fechar os boxes, às 11h10 começaremos a chamada dos atletas e a galera. Maldando os 5 minutinhos para fechar os seus atletas, os seus atletas e os seus atletas. Maldando os 5 minutos para fechar os seus atletas e associações. Maldando os 5 minutos para fechar os seus atletas. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Olha a primeira, passou velho, tá lindo? Passou, hein? Passou. Caralho, velho. Nossa, que ganho. Ah, o Avancini tá lá dentro, ó. Os caras da Calóia ali, ó. Ó o Avancini lá, só no aquecimento. Vou tentar pegar lá. Bora, Avancini! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. A CIDADE NO BRASIL João, o risco é menor, porque se o cara errar no Rockguard e botar o pé no chão, pronto, abre 30 metros A CIDADE NO BRASIL 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 O ramarrote! Aguacinho sobrante! Vamos para o Chile! 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 Foi um prazer descer lá, ela tá machucada aqui, eu descer devagarinho. Qual o Instagram? Esse aqui é o Aranhão. Sai os três primeiros aí, a menos chuta em segundos. A Vancinho tá vindo aí, sexta sete. Um abraço o cara! Ex happa! Elfarça não então. Vamos! Um abraço o Globo ligou! E dar um abraço? Boa! 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 Aplausos 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 Amém. Amém! 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 And now, ladies and gentlemen, our winner for today from Switzerland, with World Cup win number 33, riding for Scott Schramm, mountain bike racing team, Nina Schotter! Minos Schotter, your winner today! Minos Schotter, your winner today! Minos Schotter, my boy winner today... Minos Schotter, your winner today! Minos Schotter, your winner today! Minos Schotter, your winner today! Minos Schotter, the pokémon, that's what I'm hearing, but my éxito, my winner today! Então foi isso galera, essa foi a Copa do Mundo de mountain bike aqui no Brasil, agora o que nós temos que fazer é lobby no site, nas redes sociais da UCI pra que esse evento aconteça aqui no Brasil todos os anos. Vamos lá, estamos juntos! Valeu! Tchau!